Aqui nos cantinhos da panela, ó, você pode passar o cantinho da unha. A gente vai tentar abrir essa latinha de refrigerante. O que eu vou conseguir? Ai, não dá. É o seguinte, você vai enrolar o seu papel. E hoje nós vamos fazer aqui um vídeo que a gente prometeu pra vocês há alguns meses atrás, mas estamos fazendo apenas hoje, por quê? Ando devagar porque já tive pressa. Esse é o meu lema, gente. Cada coisa no seu tempo. Mas hoje nós vamos fazer um vídeo passando 24 horas usando as unhas gigantes. Oi, eu sou o Matheus. E esse é o Matando o Matheus a grito. Então a gente pediu lá no Instagram pra vocês mandarem situações que vocês gostariam de ver a gente passando enquanto nós utilizamos essas unhas gigantes. Essa vai ser minha primeira experiência com unhas postiças. Eu tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer. E é uma coisa que muitas pessoas falam que impede que você faça muitas atividades, mas eu já tô pensando aqui com meus pensamentos. Eu acho que assim, gente, onde as pessoas veem um problema eu vejo uma oportunidade. Mas antes, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Gente, nós estamos muito felizes de anunciar pra vocês que a gente acabou de lançar a nossa primeira linha de camisetas do Matando o Matheus a grito. Incluindo essa estampa daqui, que é a minha favorita, que é assistir Matando o Matheus a grito e lembrei de você. As estampas estão à venda lá no site da Nerd Universe, que ajudou a gente a fazer esse sonho virar realidade. A gente tem também a estampa E Tudo Bem também, com arco-íris muito bonitinha. Essa daqui que eu amo demais. Caraca, que calor. Beba água. Muito fofa, com um filtrinho de barro, igual o que a gente tem aqui com a plantinha em cima. Então corre lá pra adquirir as suas estampas. Afinal de contas, a gente precisa de ajuda, pois estamos vendo tempos difíceis. E você também pode adquirir elas em forma de moletom. Olha que coisa mais fofa, gente. Bem ariana grande. Super confortável. Eu amei. Já estamos... A gente só tá usando essas roupas agora. Você também pode adquirir no formato de camiseta normal ou também de cropped. Olha que coisa mais fofa esse cropped de Tudo Bem também. Aproveita que tá chegando o Natal, compra esse presente pra você, pra você se presentear. Ou pra dar pra aquela pessoa que assiste Matando o Matheus a grito com você, uma pessoa que você ama. Não tem declaração de amor mais singela, mais amorosa do que essa. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá e conhecerem, porque tem muitas opções. As estampas, uma mais linda que a outra, são feitas pela Sophie, inclusive. Gente, eu recomendo. Deixa aqui nos comentários quais são as suas estampas favoritas. E me conta se você comprar, porque eu tô muito ansioso pra ver vocês usando. Então agora vamos pro vídeo, porque a gente vai passar aqui um dia inteiro usando essas unhas. Eu tô muito ansioso pra mostrar muitas coisas pra vocês, que vocês mandaram lá no Instagram pra gente fazer. Hoje a gente vai ser as marionetes de vocês, gente. O que vocês mandaram, a gente vai fazer. Então aqui eu já deixei as unhas todas pintadas. Olha o tamanho disso, gente. Parece uma pata de galinha. Eu não entendi se essa cola é meio que uma super bonda. Gente, eu comprei na internet, foi super barato. Comprei um pacote, olha, com várias unhas. Olha que barulho delicioso. Isso aqui é um instrumento de música, ó. Eu já passei um esmalte nas unhas aqui. Digo no de KGB já. Dá um poder imediato, assim. Eu tô com duas unhas. Já me sinto 20% mais empoderado. E agora a gente vai ler o que as pessoas mandaram pra gente fazer com essas unhas aqui. Deixa eu pegar o meu celular. Ai, até pegar o celular já é diferente. Peraí. Ih, meu celular bloqueou. Lavar louça. E esse eu acho que realmente é um grande desafio, porque lavar louça já é um desafio sem as unhas. Com as unhas, então, você aproveita a unha. Primeiro que aqui, ó. A gente tem essa panela cheia de chocolate. Primeiro que você já raspa. Ó, aqui, ó. Já começa a limpar. Aqui nos cantinhos da panela, ó. Você pode passar o cantinho da unha pra raspar. Aquela sujeira que fica encrostada, sabe? Nos cantinhos que não sai. Que mesmo você passando a bucha, não sai direito. Você pega o cantinho da unha assim, ó. Dá uma raspadinha. E pronto, ó. Limpa, joga água e bucha. Como que usa a bucha? Como que usa a bucha? Eu acho que vai ter que ser com as costas da mão, assim, ó. É, gente, dificultou realmente. Opa, minha unha, gente. Caiu minha unha, gente. No meio do panelo. Acho que talvez seja melhor você comprar uma lava-louças. Se você deseja ter uma ideia dessas pra não acontecer o que aconteceu comigo. Que, ó, coitada, não vou lavar, não. Não vou lavar. Desisti. Eu acho que essas unhas que te impossibilitam de fazer algumas coisas, trazem essa coisa de que você tem dinheiro. Pra pagar uma pessoa, né? É, exatamente. Pra pagar alguém que vai fazer por você. Porque como é que você lava a louça com essa unha? Não lava. Simplesmente não lava. Eu não sei o que aconteceu, mas tanta gente mandou pra gente o pedido de descascar uma manga. A gente vai começar aqui, ó. Vou tentar aqui com uma leve incisão. Talvez se você deixar um serrilhado na unha, não sei, sabe aquela unha meio comida? De... Ai. Tá ficando um pouco de esmalte aqui. Se você der uma cortadinha na sua unha na lateral, ela pode virar uma faca. Olha que maravilha. A manga perfeitamente descascada. Pronto. Agora é só comer. Que sabor, viu? Vamos comer bastante fruta. Ai. Vamos pegar uma faca? Olha como que ela melhora. Olha. Vem comer a frutinha do pai, vem. Vem comer a frutinha do pai. Vai, dá uma mordida aqui. Dá um exemplo pras pessoas. Não. Dizem que é importante comer frutas. Come a fruta. Você não comeu. Você não comeu. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma bolinha aqui pra você. Vai ficar mais bonitinho. Olha que gracinha. Aqui é um pedacinho. Ó, toma. Ai. Dá até pra bolear. Salada de frutas. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou comer petiscos sem talheres, utilizando apenas as unhas. Vou fazer o seguinte. Eu vou furar aqui, ó. Ó. Ó a praticidade. A gente vai furando aqui, ó. Acho que isso não vai dar certo, não. Vai dar certo, sim. Ai. Eu falei que não ia dar certo. Nossa, parece que tá rucando a unha. Eu nunca tinha comprado um negocinho de petisco desse na vida. E esse aqui vai ser nosso almoço. Então você se prepara. E o que a gente faz aqui, ó. Tenta pegar um amendoim, que é pequenininho. Como é que você pegaria? Gente, que sabor. Ai, na outra mão, você pega outro tipo de queijo. Na outra mão, você faz o quê? Uma azeitona. O self-service inteiro na sua mão. Um damasco, ó. Uma azeitona pra finalizar, pra dar aquela equilibrada. Digitar num teclado. Sim, pois não, senhora. Aham. O quê? Você me chamou de vadia? Só um momento que eu vou verificar a sua informação aqui no sistema. Sim, senhora. Aqui eu estou vendo que você é uma p*** safada. Uma ASMR. Isso é uma coisa que vocês pedem aqui no canal há muito tempo. Então hoje vocês vão ter. Embaixo do dente. Nossa, dá pra tirar. Muitas pessoas pediram pra gente fazer um ASMR. Tal qual aquela mulher fez com o picles. Que é muito famoso. Que ela faz os ASMRs. Comendo um picles. E é um picles assim. É um p*** do picles. Encontramos apenas o quê? Este mini picles. Afinal de contas, gente. Tamanho não é documento. Então nós vamos aqui. Vamos ter que... É... Então agora eu vou contar pra vocês uma história de quando eu fui assaltado. Uma vez eu estava indo pra casa do Kiko. De manhã. Era seis horas da manhã. Aí eu passei ali perto da casa dele. Tinha uns caras estranhos assim. Mas eu pensei... Ah, tipo... Eu não tenho medo de nada nessa vida. Mas sim, eles me assaltaram. Deixa eu comer um picles. Então. E eu estava com a mochila pra passar o final de semana. Na casa do Kiko. Todas as minhas roupas favoritas. O meu plano era sair de lá. E fazer minha inscrição na autoescola. Então eu estava com todos os documentos mais importantes da minha vida. E as minhas roupas favoritas. Todas juntas na mesma mochila. Me assaltaram. O que eu fiz? Gente, a primeira reação que eu tive foi... Negociar com o assaltante. Falei... Poxa, irmão. Eu sei que está difícil. Mas assim... Será que não tem como ainda a minha certidão de nascimento? Pelo menos. Por favor. Só a certidão de nascimento. O assaltante ficou um pouco assim... Incomovido comigo, né? Tive uma parceria de conversar com ele. Aí ele falou... Tá, então espera aqui na esquina que eu já trago a sua certidão de nascimento. Aí eu fiquei sendo parado assim na esquina esperando, né? Pensei... Poxa, que dia. E aí depois eu passei um tempo e pensei... Gente, o que eu estou fazendo aqui parado esperando o assaltante na esquina? E ele não tinha levado o meu celular ainda. Eu estava com o meu celular. E eu acho que ele não se tocou porque ele estava nervoso. Dava para ver que ele era um... Sei lá, talvez iniciante na arte. Não sei. Estava estagiando ainda. Porque se ele fosse experiente, ele teria percebido que ele não pediu o meu celular. E eu estava esperando assim... Eu pensei... Gente, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí eu fui embora. E foi isso. Aí eu pensei... Será que eu deveria ter esperado a minha certidão chegar? Uma utilidade que eu acho que quem tem essas unhas nunca pensou em fazer. Usar para furar um bolo. E daí jogar cobertura dentro. Agora nós vamos fazer uma cobertura para um bolo. No caso, quem vai fazer é o Gigo. Afinal de contas, é agora que eu tenho as minhas unhas, gente. Eu delego funções. Então enquanto o Gigo faz essa cobertura, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um marshmallow. Vou fazer um marshmallow no fogo. Primeiramente, deixa eu ver se eu consigo abrir a embalagem. Ai! Será que o fogo não vai derreter a unha? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Chama os seus amigos, bota as suas unhas. Então você pega o marshmallow. Simplesmente, gente, você enfia aqui, ó. Ó, que maravilha. E agora? Ó, ó, ó. Nossa, ficou feio. Nossa, ficou horroroso. É assim mesmo que o povo come? Gente, sucesso. Tudo certo. Tranquilo. Pode chamar as crianças. Ecológico. Dispensa talheres. Refazer o meme do emoji com bico, unhas e cílios grandes. Pois não, senhora. Aham. Sim, eu sei que você tá estressada, senhora. Infelizmente, você continua devendo. E eu não posso fazer nada. Vai pagar ou não vai, vadia? E agora que a gente se mudou de apartamento, a gente finalmente tem um forno decente. Um sonho da minha vida era poder fazer bolos. Assar biscoitos, sabe? Igual as vovós fazem aquelas forranadas, assim. Chama a família inteira pra comer que acontece. Eu percebi que agora que eu tenho um forno que eu posso assar um bolo, que não adiantava a minha vontade de assar um bolo. Porque eu não tenho nem paciência, nem força de vontade. Então, o que aconteceu? Comprei um bolo. Afinal de contas, gente, sem tempo. Tempos difíceis demais pra assar um bolo. Eu queria muito ser aquelas pessoas que na quarentena fizeram um milhão de bolos. Hum, nossa, como eu queria. Mas não foi o caso. Não foi o caso. Eu não sou essa pessoa, infelizmente. Espero um dia chegar a ser a pessoa dos bolos. Mas, por enquanto, eu não sou. Tirar o restinho de comida do ralo da pia. O pesadelo de muitas pessoas. Tem gente que quase gofa fazendo isso, né? Como que a gente pode fazer essa remoção? A gente faz o seguinte. A gente faz assim, ó. Peco, Matheus. Sai tudo de uma vez. E ela, que nojo. Aqui tem uns buraquinhos também que sempre ficam sujos. Você faz o seguinte, ó. Pra limpar o buraquinho, você enfia a pontinha, assim, ó. Na telinha. Arranca tudo. Essa parte foi muito nojenta. Ficou com nojo, né? Ficou com nojo, né? Pronto, ó. Fácil, rápido. Qual que é a técnica com essas unhas aqui? Pra você botar uma boa cobertura no bolo. Você faz o seguinte. Você enfia aqui, ó. Enfia duas unhas aqui, assim, ó. E abre. Ó. Ó, que maravilha. Aqui, ó. Ó, tá vendo o buraco abrindo? Ó. Ó, abriu. Como você dá uma chachada, assim. Eu enfia o dedo bem aqui dentro. Abre aqui. Essa parte é igual um... Ó. Assim. Quê? O que você ia falar? Eu não ia falar nada demais. O que você pensou? Não sei. A gente joga a cobertura e olha só como ela preenche tudo. Aqui, ó. A gente pega aqui um pouquinho, ó. Essa aqui funciona como uma colher, gente. Um pouquinho. Não. Não. Isso aqui é ótimo pra rapar panela também. Sobra de panela, ó. Relaxa, relaxa, relaxa. Outra história que eu quero contar pra vocês hoje é uma vez que o meu estágio fez uma reunião super importante pra decidir coisas novas na empresa. O que que poderia mudar, o que que poderia melhorar na empresa. Todo mundo respondeu coisas super importantes, né? Peraí, deixa eu comer um pouquinho. Gente, que delícia. Eu recomendo. Aí. O que que eu tava falando? Todo mundo mandando coisas super sérias lá no estágio. Falando sobre coisas na empresa e tal. Aí eu, o que que eu respondi? Eu falei, gente. Eu acho que o salgado aqui é muito caro. E aí eu percebi que as pessoas começaram a me olhar de forma diferente na empresa. Mas hoje olhando pra trás. Eu acho que eu tava certo. Estão servidos. Uma que as pessoas mandaram demais foi usar o papel higiênico. Essa eu acho que eu vou ensaiar muito bem porque eu já assisti um vídeo em que a Carol Conká, quando ela fez um vídeo com a Juju, ela explicou como que ela fazia pra usar o papel higiênico. Então eu acho que essa eu vou tirar de letra, gente. Afinal de contas, a gente acha que isso aqui vai impedir a gente. Mas pode ser que, na verdade, traga oportunidades novas. Impeça algumas coisas, mas traga outras funcionalidades. E agora eu vou mostrar pra vocês a praticidade de que é utilizar um papel higiênico com essas unhas. Vou provar pra vocês que não é difícil. Pelo menos eu espero, né? Vamos ver. E você vai fazer o seguinte. Você vai enrolar o seu papel na sua mão dessa forma, olha. Assim, ó. Envolvendo as unhas, inclusive. E aí, gente. Pronto. É óbvio que eu não vou demonstrar isso aqui na prática. Mas na teoria, como seria? A gente pega aqui. Não é muito prático, mas não é impossível. Isso aqui é ótimo pra festa que você vai e você leva pra casa os petiscos. Aqui, ó. Se a melipolã existisse hoje em dia, ela ia estar desse jeito aqui, ó. Em cada unha, um petisco, um tipo de queijo diferente. Você passa, gente. Você vê aquela bandeja. Em vez de você pegar um petisco só, cada unha você enfia um. Você pode deixar uma unha separada pra sobremesa. É com o Matheus. Não faz isso. Agora, o que é que nós vamos tentar fazer? A gente vai tentar abrir essa latinha de refrigerante. Gente, impossível. Não tem como. Ah, é, hein. Machucou, né? Não tem como. O que é que eu faço? Peraí, deixa eu pensar. O que a Cardi V faria? Ela acha que ela pediria alguém. Gente, não tem como. Não tem como. Peraí que eu vou conseguir. Ah! Não dá. Traga uma faca, por favor, produção. É, produção. Achei que uma faca rola. Aí, ó. Ou seja, toda boa madame de unhas precisa da sua faca. Pronto, e agora? Quem está rindo agora? Toma aqui meu petisco, ó. Comer uma azeitona de um martini. Nunca tomei um martini na minha vida. Eu nem sei o que é. Então a gente vai fazer aqui a versão o quê? Com água. É. Ahahahahahahahahaha. E aí Mas... Mais uma por favor. Garçom. Não. Tem garçom? Não, o garçom entrou pro sindicato e pediu demissão Faz uma pausa no trabalho e lixa as unhas Matheus, me faz um favor, pega uma folha pra mim, dessas daqui Pega só uma Eu quero só uma, por favor Só um instante, senhor Pois não Não, mas é outra que eu quero, é a segunda que eu quero Senhora, aqui no nosso sistema a gente consegue ver que você assistiu já 15 vídeos sem deixar like, senhora Então infelizmente a gente não vai estar podendo ajudar não Agora, uma coisa que essa sim eu reparei que é muito difícil no banheiro Primeiro, tirar a roupa é difícil Eu achei isso bem complicado, tirar a roupa Porque eu fui fazer um xixi e depois que eu desci minha calça ela não subia mais Passar fio dental não tem necessidade porque a gente faz isso aqui, ó E dar descarga, pelo menos foi esse tipo de descarga que tem aqui em casa Que esse botão, o dedo não entra, gente Não tem espaço pro dedo entrar porque a unha não deixa o dedo penetrar E a unha não é dura o suficiente pra você apertar Então o que você faz? Faz isso aqui, ó Pronto, resolvido o problema Pega um chocolatinho aqui dentro, ó Deixa eu pegar um, por favor Dá licença Não Inferno Eu vou te espetar Eu vou te espetar Não vamos nos esquecer de nos hidratar nesse calor, gente Caraca, que calor Beba água Vamos beber bastante líquido Hidrate-se, hidrate-se, hidrate-se É uma coisa rápida de se fazer É porque você tá falando mal feito também, né? Deixa eu ver E deixa aí nos comentários se você tem essas unhas grandalhonas Se você coloca frequentemente Se você é um usuário ou usuária assíduo dessas unhas Nossa, gente, que poder, olha esse aqui Pra você botar um... Ai, gostoso Paga isso Dá uma sensação, assim, de que minha conta bancária subiu em cinco vezes Agora tem cem reais Nossa, essa aqui não tá rolando, não Apaguei, você vai botar agora Nossa, mas assim, você botou assim, né? Igual ao seu nariz, essa daqui Ah, o Ia ficou completamente torta Foi, foi E essa aqui vai ficar, assim, horrorosa Amei, assim Simplesmente amei O que eu posso dizer? Adorei Bom, gente Ao contrário do que muitas pessoas disseram Que seria impossível viver com essas unhas desse tamanho Eu acho que é exatamente o contrário Eu vi muitas novas possibilidades de vida Muitas novas oportunidades e praticidades do dia a dia Dá até pra fazer exame de corona com esse aqui, ó Você bota o exame aqui na ponta e vai lá no cérebro Se você gostou da nossa linha de camisetas Como, por exemplo, essa daqui que estou usando agora Corre lá no site Que eu vou deixar o link aqui na descrição Da Nerd Universe Pra você conferir todas as estampas da nossa linha de camisetas São quatro estampas muito lindas Eu tenho certeza que vocês vão amar É um presente perfeito pra você dar pra alguém Ou pra si mesmo de Natal Então se você gostou de... Ai! Então se você gostou desse vídeo Deixe o gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não foi inscrito Tchau! Tchau! Tchau!